Boa noite. O país está sob a influência da passagem de uma frente fria, tornando o dia fresco e ameno. Esse sistema causa ventos que sopram de quadrante sul com rajadas que atingem cerca de 60 km por hora, apelando-se deste modo a tomar medidas de precaução. Tete foi a cidade mais quente com a máxima de atingir os 32 graus Celsius. Foram estados 28,4% em Pemba e 24,5% na Vila Municipal de Vila Ancoulos. Amanhã espera-se um dia de céu pouco do lado, com o país de muito do lado nas regiões centro e sul, onde espera-se a ocorrência de chuvas fracas dispersas. São esperados 27 graus de temperatura máxima em Pemba, 26 em Tete e 24 nas cidades de Xaxai e Maputo, em Joansburg, Cabo, Nespirit e Luanda. Espera-se bom tempo com o dia de céu pouco do lado, a limpo em Lisboa, Paris, São Paulo e Naxing. Espera-se um dia de céu pouco do lado, a limpo na cidade de Lisboa, Paris e São Paulo, esperando a ocorrência de chuvas dispersas em Naxing. Boa noite e bom fim de semana.